O Furo está caminhando e pensa Que fome, preciso comer alguma coisa Mas por aqui é tudo tão verde Continua triste caminhando Até encontrar o leão que percebe sua cara E pergunta Nossa fofura Por que você está assim tão triste? Estou com muita fome Mas por que você não come um pouco de grama? Eu sei que você adora Queria alguma plantinha diferente Já vi algumas coloridas Mas por que essas estão tão verdes? Basicamente as plantas são verdes Por causa de uma pigmentação chamada clorofila Que absorve a luz solar Para realizar o processo de fotossíntese Que permite a manutenção da planta E este pigmento também reflete o comprimento verde Por isso nós enxergamos as plantas desse jeito Mas Jubinha Não consegui entender O que é a fotossíntese? E clorofila? Calma, calma fofura Vou te explicar melhor Fotossíntese Graças ao processo de fotossíntese As plantas algas e algumas bactérias Têm a capacidade de produzir energia A partir de água e luz solar Envolvendo reações químicas e moléculas complexas Quando ativadas pela luz solar A decuposição da molécula da água Em seus constituintes oxigênio e hidrogênio A fotossíntese é o processo utilizado pelas plantas Para obter alimento Elas utilizam água e sais minerais do solo Que são captados pela raiz Gás carbônico do ar e energia do sol Produzindo e liberando oxigênio A água e sais minerais são absorvidos pelas raízes E conduzidos por vasos condutores até as folhas Essas absorvem a luz solar Através de uma organela chamada cloroplasto E dão origem à molécula de glicose Necessária para a manutenção da vida da planta A clorofila é responsável pela absorção da radiação solar Está presente na estrutura da folha E é responsável além do processo de fotossíntese Pela transpiração e respiração A fotossíntese desempenha um importante papel na natureza Pois capta o gás carbônico do meio E libera oxigênio, um componente indispensável para seres aeróbicos A quantidade de fotossíntese que a planta realiza É denominada capacidade fotossintética Que é diferente para cada espécie Ao longo do desenvolvimento da planta Essa capacidade também se altera Quando a planta é novinha Sua capacidade fotossintética é baixa Pois as folhas ainda não estão completamente desenvolvidas E por isso recebem menos luz solar Além disso, seus cloroplastos ainda não estão totalmente prontos Para desenvolver suas funções Conforme a planta envelhece A capacidade fotossintética também diminui Um pouco antes do envelhecimento por completo A capacidade fotossintética torna-se nula Pois os cloroplastos e consequentemente a clorofila São destruídos durante o processo de envelhecimento Luz Segundo Einstein, a luz é uma forma de energia radiante Constituída por partículas de energia Denominadas fótons E quanto maior seu comprimento de onda Menor a sua energia A luz que conseguimos enxergar É denominada luz visível E compreende a faixa do vermelho e violeta Essa faixa é de maior emissão do Sol Por isso os órgãos visuais de todos os seres vivos Estão adaptados a ela E não enxergam as outras frequências Como a outra violeta e a outra vermelha A cor do objeto é determinada Pelo comprimento de onda refletido Que define a cor que será visualizada Enquanto os outros comprimentos são absorvidos A clorofila é um pigmento presente na folha da planta Que absorve principalmente os comprimentos de onda Violeta, azul e vermelho Refletindo a luz verde Este pigmento está localizado Nos cloroplastas das folhas e tecidos vegetais A clorofila é uma molécula Que possui substâncias semelhantes entre si São chamadas clorofilas A, B, C e D Sendo que a clorofila A é a mais abundante A absorção da luz ocorre Quando a clorofila absorve um fóton E faz a transição para um estado de energia maior Tá, agora eu entendi por que elas são verdes Mas e as de outras cores que eu estou procurando? Nem toda folha é verde Por quê? As cores de flores e folhas das plantas São determinadas pelos pigmentos presentes em sua composição Que absorvem determinadas faixas da luz visível E refletem o restante Essas cores são resultados das classes de pigmentos Do tipo clorofila, carotenoides e flavonoides As moléculas de clorofila de coloração verde Não estão apenas na superfície da folha Também se distribuem em todas as camadas Assim, a radiação que não foi absorvida superficialmente Ainda será absorvida em outras regiões Permitindo que 80% da luz do comprimento verde seja absorvida Se toda a energia solar fosse absorvida pela superfície da planta de uma vez Essa poderia sofrer o equivalente a uma queimadura de sol na pele humana Para evitar que isso ocorra, a planta possui pigmentos acessórios Que auxiliam na captação da energia luminosa em excesso São as carotenoides As carotenoides são responsáveis pelas cores laranja, amarela e vermelha das frutas e flores As carotenoides também são encontradas nas folhas de diversas plantas Mas sua presença é encoberta pela grande quantidade de clorofilo Quando uma folha se torna mais velha, fica amarelada devido a alterações químicas Onde há o aumento da quantidade de carotenoides e uma diminuição na taxa de clorofilo As flavanóides correspondem ao vermelho, rosa, púrpura e azul Antocianinas, que tem como objetivo atrair os polinizadores Jubinha, muito obrigada pela explicação Agora eu entendi tudo sobre as plantas e principalmente sobre a clorofila Obrigada Obrigada